A AKGB e a Desinformação Soviética Parte 14 Semeando Confusão O clima acalorado, eivado de conspiração, anti-americanismo e a confusão Tornou os iranianos presas fáceis das falsificações soviéticas Rumores mentirosos e outras atividades enganosas Por exemplo, em 12 de dezembro de 1979 O gabinete do Ayatollah Khomeini fez o anúncio surpreendente De que recebera uma carta do senador Edward Kennedy Solicitando uma reunião com o líder iraniano O pedido foi negado Porque Kennedy teria pedido que o Irã voltasse a ser governado pelo Shah Logo após o anúncio A imprensa iraniana publicou uma carta Que supostamente continham as seguintes declarações A República Islâmica tem 100% do nosso apoio O que o país fez nos últimos 11 meses chocou o mundo Os 35 milhões de habitantes do Irã estão na frente dos 225 milhões da população dos Estados Unidos Minha saudação à vossa senhoria Eu darei meu sangue por você Minhas declarações sobre o envolvimento do governo dos americanos com o Shah Deposto Colocam em risco o futuro da minha carreira política Temos o mesmo pensamento que o seu em relação aos trabalhadores e oprimidos Decidimos proclamar nosso apoio à causa Porque compreendemos seus ensinamentos e crenças O New York Times comentou que a linguagem da carta é extremamente coloquial O senador Kennedy negou qualquer envolvimento com a carta Que classificou como uma fraude do início ao fim Já o departamento do estado americano afirmou que era uma falsificação tosca Rude, porém engraçada Mas os iranianos não acharam nada engraçado Os ministros das relações exteriores Sadeguel Gotbzadé Afirmou que Kennedy enviara mesmo uma mensagem ao Ayatollah Khomeini Porém, mais tarde, um porta-voz do mesmo ministério Afirmou que se tratava de uma fraude E que pode haver tido um pequeno erro de comunicação Todavia, o filho do Ayatollah Ahmad Khomeini Afirmou que a carta era legítima E acrescentou que não era a primeira vez que o senador tentava contatar os líderes iranianos Quando finalmente a carta foi confirmada Como sendo falsa Os sequestradores, que ainda detinham o controle da embaixada americana Chamaram o senador Kennedy de imperialista e simpatizante de carta Embora a fraude tivesse as marcas políticas de uma desinformação soviética Nem a imprensa, nem o pessoal de Washington ou Tera Suspeitavam de sua origem soviética Numa reportagem exaustiva sobre a falsificação e a reação de Tera O New York Times concluiu que não havia informações confiáveis Sobre quem poderia ser o autor da carta falsificada Por que a KGB ou outro serviço de inteligência comunista Produziria um documento de qualidade tão grosseira Esse tipo de falsificação é um truque conhecido Entre especialistas comunistas Como técnica de negação imediata A estratégia se baseia na suposição De que a vítima, o governo iraniano Anunciará publicamente a recepção de um documento Que simpatize com a sua causa política O autor, senador Kennedy Negará a autenticidade do documento A vítima, o Irã Então considera o documento Como mais um truque sujo do inimigo Os Estados Unidos E passa a condenar Tanto o inimigo Quanto o suposto autor A hostilidade entre a vítima Irã E o inimigo Estados Unidos Leva a suspeitas mútuas O perpetrador O bloco soviético Porém, fica na posição de um observador neutro Fora da briga Sem que ninguém desconfie De seu envolvimento Pouco após a tomada da embaixada americana Os terroristas anunciaram a descoberta De muitos documentos Que aparentemente revelavam atividades de espionagem americana No Irã Três semanas depois Deram aos jornalistas ocidentais A primeira oportunidade de analisar a evidência Num pátio decorado Com retratos de Komeini Os estudantes fizeram um interrogatório público A um grupo de reféns A respeito de cartas trocadas pela embaixada Com Shapur Bakhtiar De seu exílio na França Bakhtiar O último primeiro ministro do Shah Teria pedido apoio material E informações sobre os acontecimentos no Irã Embora tenha negado o seu pedido A embaixada dos Estados Unidos Expressou o desejo de manter correspondência As evidências Não eram nada além de correspondência diplomática normal Mas os interrogadores Acreditavam que os Estados Unidos Estavam ajudando Bakhtiar A liderar movimentos separatistas Também interrogaram os reféns A respeito de Alguns milhões de dólares Em moedas americanas Alemã E iraniana Que haviam sido encontradas Na embaixada Os estudantes Insistiam Que os Estados Unidos Estavam tentando derrubar A economia iraniana Meu Deus Não estamos fazendo nada disso Gritou um dos reféns As células haviam sido trazidas À embaixada Por um cidadão iraniano E os agentes do governo Estavam tentando encontrar os falsários Em meados de dezembro de 1979 Os terroristas publicaram Uma cópia de um telegrama Enviado pela Embaixada Americana Para o Departamento de Estado Sugerindo que William Dalgater Dalgary William Dalgary Seria um agente da CIA Nos meses seguintes Vários outros reféns Receberam a acusação De que seriam espiões Surpresos com o fato de Benny Sander E Sadeg Gottsbazeg Gottsb... Puta... Mas que nome, hein? Gottsbizadeh Sadeg Gottsb... Gottsbizadeh Deve ser assim o nome desse cara Bolaram planos Para que um tribunal internacional Julgassem os crimes perpetrados Pelos Estados Unidos E pelo Shah Contra o Irã Esse seria nos termos de Gottsbizadeh Ou Walter Gate iraniano O novo governo Queria usar materiais Encontrados na Embaixada Americana Provas acumuladas Em ministérios iranianos Residências reais E bancos Junto a documentos Que haviam sido divulgados Pela investigação Do congresso americano A respeito da CIA A ideia de um julgamento Nababesco Contra o imperialismo americano Foi uma oportunidade maravilhosa Para os agentes Da desinformação soviética Quando a KGB Ficou sabendo do projeto Prometeu fornecer aos iranianos Outros documentos E materiais Que tornariam as acusações Mais convincentes Porém Nos meses seguintes A confiança De Benny Sander E Gottsbizadeh Nos documentos Deteriorou-se Rapidamente Em 5 de janeiro De 1980 Os guardas iranianos Prenderam o ministro Da cultura E orientação nacional Naser Minar Após os estudantes Da embaixada O acusarem De manter conexão Com a CIA Um porta-voz do terrorista Acusou a rádio Na rádio E na televisão Que os documentos Confirmavam As estreitas ligações De Minar Com a CIA Contudo Benny Sander Duvidou Das provas oferecidas E chamou Os militantes De ditadores Criadores De um governo Dentro do governo Após solto Minar Comentou Durante a coletiva De imprensa Que Os documentos Não eram autênticos São obras De espiões Ben Sander Sugeriu Em março De 1980 Que o congresso Dos Estados Unidos Investigasse A interferência Americana Nos assuntos Internos Iranianos Desde 1953 E que os governos Dos Estados Unidos E do Irã Fornecessem Documentos Que lidessem Com o assunto Surpreendentemente Porém O presidente Afirmou Que não Incluiria Nada Achado Na embaixada Indo ainda Mais longe Gotibazadeh Chamou Boa parte Desse material De Lixo A crescente onda No início De fevereiro De 1980 Por manter Estreitos Vínculos E relações Amigáveis Com o pessoal Da embaixada Americana Acusado De espionagem O jornal O jornal John Bouri Islami Afirmou Em 26 De fevereiro De 1980 Que alguns Dos documentos Sobre Alavi Mostravam Que ele Estivera Em contato Com os agentes Do antigo Regime E ajudou Muitos deles A escaparem Também Em fevereiro De 1980 Militantes Enviaram Documentos Ligando Simão Farzani Um judeu Iraniano Editor do diário Em língua inglesa Teheran Journal Ao assessor De imprensa Americano Barry Rosen Três meses Após sua prisão Farzani Foi condenado A morte E executado Os detalhes Do processo Nunca foram Divulgados Em 1º de Julho De 1980 O jornal Azadegan Azadegan De Teheran Publicou Um trecho No interrogatório De Thomas Hahern Outro refém Que supostamente Admitir A ser agente Da CIA O documento Identificava Três dos contatos Secretos De Hahern Krosh 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 Kaskai Membro Do parlamento Iraniano Que não teve Permissão Para assumir O mandato Após se Recusar A ser interrogado Num processo Que verificava Se ele Fora um Agente Da SAVAC Abbas Arnir Em Tezan Embaixador Iraniano Nos países Escandinavos Em Tezan Foi depois Chamado De volta Para o Irã E preso E o almirante Armad Madani Alte Almirante Tá pessoal Eu falei errado Lá em cima Almirante Armad Madani Que se opusera Ao sequestro Dos reféns Desde o início Ex-comandante Da marinha Iraniana E aliado Próximo Do presidente Benny Sander O almirante Madani Foi a primeira Escolha De Benny Sander Para ser o primeiro Ministro do país Em maio De 1980 Madani Rejeitou A oferta Porque não Obteve garantias De que os clérigos Não se meteriam Em sua gestão Semanas depois Foi expulso Do parlamento Por supostamente Cooperar Com os americanos E o chá Madani Foi acusado De trabalhar Para os americanos E o chá Ao invés De enfrentar Um processo O almirante Fugiu Para o exílio O ex-primeiro Ministro adjunto Abbas Amir Entezan Também Porta-voz Do governo Do primeiro Ministro Medhi Barzagan Renunciou Em novembro De 1979 E foi nomeado Embaixador Nos países Escandinavos Ele foi um Dos moderados Que favoreceram A resolução Da controvérsia Americana Iraniana Através da Negociação E da Não Violência Manteve Contatos Oficiais Com as Embaixadas Dos Estados Unidos Em Teheran E em Estocolmo E em seu retorno Ao Irã Em dezenove De dezembro De 79 Foi preso E levado Ao julgamento Como espião Americano Na primavera De 1981 Ele negou Categoricamente As acusações E alegou Que evidências Falsas Eram usadas Contra ele O documento Mais comprometedor Usado contra o Ex-Primeiro-Ministro Adjunto Durante o processo Foi um telegrama Criptografado Datado De 7 de agosto De 79 Assinado Pelo secretário Do Estado Cyrus Vance De acordo Com o telegrama Em Tezan For apresentado Ao ex-agente Da CIA George Cave Em Teheran Para discutir Planos E fornecer Briefings De inteligência Para o governo Iraniano O departamento De Estado E a CIA Ofereceram a ele Esse serviço Como retorno Por suas informações A respeito Do país Para os militantes Isso era Prova de traição E em Tezan Foi condenado A prisão Perpétua Assim como Os documentos Usados Contra Nasser Minar Alguns outros Documentos Foram rejeitados Pelos tribunais Iranianos Porque não tinham Autenticidade Por exemplo Os militantes Foram forçados A se desculpar Publicamente Por tentarem Ligar o movimento De libertação Islâmica Do primeiro Ministro Mehdi Bazargan Dos Estados Unidos Com os documentos Encontrados Na embaixada Em alguns casos Autoridades Iranianas Admitiram Abertamente Que alguns Documentos Incriminando Ocidentais Ou iranianos Como sendo Espiões Eram Falsificações O Ayatollah Mohamed Berresti Presidente Iraniano Da Suprema Corte Admitiu Em fevereiro De 1981 Que quatro Britânicos Detidos No Irã Desde agosto De 1980 Sob a suspeita De espionagem Foram presos Com base Em documentos Falsos Tais documentos Foram apresentados Às autoridades Afim de provar Que os britânicos Tinham cooperado Com a CIA O falsário O falsário O falsário havia Até forjado A assinatura Do embaixador Americano William A. Sullivan Numa carta Com o efeito De corroborar Que os ingleses Estavam a esconder Um arsenal De armas A falsificação A falsificação Há depositado Milhões De dólares Em contas Privadas Na Europa Ocidental Entre os indivíduos Implicados Estavam o próprio Ayatollah Berrasti Que supostamente Havia depositado 2,6 milhões De dólares No banco Zucker Cantonal Exurique E Fakreddin Rejazi Um parlamentar Acusado De transferir 6,3 milhões De dólares Para a conta Do ex-primeiro-ministro Chapur Bakhtiar Em Paris Embora o responsável Por todas Essas falsificações Nunca tenha sido Identificado E mesmo que Todas as evidências Sejam apenas Circunstanciais Provavelmente Trata-se de uma obra Da inteligência soviética A explosão De histori Antiamericana E a apreensão De muitos documentos De procedência americana Durante A revolução Iraiana Ensejaram Uma ótima Oportunidade Para a produção De material Desinformativo Em todos os casos A União Soviética Só tinha A ganhar Antes do ataque A embaixada A União Soviética Já possuía Um amplo volume De material Sobre os Estados Unidos No Irã Contatos Parceiros comerciais Vidas privadas De indivíduos De indivíduos determinados Etc Era fácil De produzir Evidências duras Contra indivíduos Isolados Usando um pouco De edição Em materiais Específicos Com ao menos Um agente secreto Confiável Entre os terroristas A KGB Poderia Supri-los Com muitos Documentos falsos Ou até mesmo Verdadeiros Contra os Estados Unidos Muitos iranianos Visitaram Ou mantiveram Contatos Com instituições E indivíduos Dos Estados Unidos Durante o reinado De Rezapalavi Qualquer um Que tivesse contato Com a embaixada Dos Estados Unidos Ou usasse Serviços americanos Para se comunicar Com os parceiros Nos anos precedentes À Revolução Podia ser Algum potencial Alvo De chantagem Da KGB Já que A inteligência soviética Poderia dizer Que tinha documentos Incriminatórios E chantageá-los Num clima Como esse Uma carta Da embaixada americana Mencionando O nome do indivíduo Mesmo Com a conexão Mais inocente E trivial Poderia Ter consequências Trágicas Rumores A campanha eleitoral Presidencial No Irã Atraiu 106 Candidatos Incluindo Excêntrico De várias Ideologias Políticas Os membros Da equipe Do Ayatollah Khomeini Observaram Que tanta concorrência Era obra Da CIA Para confundir Opinião Pública Rumores Divulgados Em maio De 1980 Alegavam Que o presidente Jimmy Carter Tentaram Enviar Uma cobra Venenosa Pelos Correios Para matar Os reféns Americanos Para que ele Pudesse usar Suas mortes Como pretexto Para Uma invasão Militar Khomeini Acreditava Que Assis Seus agentes Era responsável Por tudo Caos Luta E sabotagem No Irã E ninguém Poderia convencê-lo De que Muito antes Da tomada Da embaixada Americana A eficácia Americana Já Vinha Afindado No Irã O Chanceler Zadeg Gotibizadeh Foi Árvo Constante De rumores Durante A crise Dos reféns Nos Estágio Iniciar Da Revolução Vários Correspondentes Ocidentais Sugeriram Que o Gotibizadeh Fosse Um Agente Soviético Secreto E a Alegação Foi Repetida Publicamente Na Campanha Presidencial Dos Estados Unidos Pelo Candidato Republicano João B. Conali O Semanário Francês L'Express Relatou Que Durante Su Estada Su Estada Na França Gotibizadeh Credo Que nome Fez Trem Aqui Viu Serviu Durante Muito Tempo Como Ela De Ligação Entre O Partido Comunista Francês E O Partido Comunista Iraniano As Alegações Também Afirmaram Que O Gotibizadeh Passou Vários Anos Durante A Década De Sessenta Estudando Na Georgetown University Em Washington DC E Como Estudante Dissidente Teria Se Dispuso Duas Vez Dos Estados Unidos É Verdade Que Comisilado Viver Na França O Gotibizadeh Teve Intimamente Associado As Frentes De Libertação Árabes Radicais Mas Durante Os Últimos Anos De Seu Exílio Ele Criou Uma Relação De Muito Proximidade Com Ayatolá Com Meini Servindo Como Seu Chefe De Segurança Após A Ascensão Do Comeini Gotibizadeh Se Tornou Principal Porta-voz Era o Exagerado Garoto Propaganda Do Novo Regime Iraniano Servindo Como Diretor De Rádio E De TV Do Governo Iraniano E No Desenrolar Dramático Da Crise Da Embaixada O Gotibizadeh Agora Chanceler Foi O Moderado Alertando Tanto A Alá Religiosa Do Partido Republicano Islâmico Como Os Militantes Radicar Sobre As Crescentes Influências Soviéticas No País Na Conferência Dos Ministros Das Relações Exteriores Muçulmanos Em Islamabad Paquistão Em Maio De 1980 Gotibizadeh Denunciou Voraismente A Intervenção Soviética No Afeganistão Mas O Que Irritou Soviético Foi A Sua Acusação De Que O Kremlin Estava Manipulando Radicais No País Levando A Geração Jovem A Sabotage Política O Tudé Já Há Cinquenta Anos Serve Aos Interesses Da União Soviética Como Uma Espécie De Quinta Coluna Toda Essa Experiência Faz Com Que Hoje Eles Façam Um Excelente Trabalho Para Os Russos Os Rumores Sobre As Conexão Clandestina Do Kut De Bazeder Com Os Soviéticos Diminuir Gradualmente Mas As Acusação De Que Ele Era Um Agente Secreto Americano Agora Surgiu E For Fatal Como Parte De Uma Campanha De Desinformação Montada Em Setembro De 1980 Para Minar Reputação E Futuro Político O Moscou News Um Semanário Comunista De Língua Inglesa Repetiu Rumores Espalhados Pelos Canais Soviéticos No Irã Que O Descrevi Como Um Agente Bionico Dos Americanos Foi Com Alívio Que O Cremilim Viu Quando O Primeiro Ministro Moamad Ali Rajai Assumiu E Deu Fim Ao Poder De Gotibiz Adé Dois Mês Depois O Ex-chanceler Tava Preso Após Criticar A TV E As Rádios Tatar De Montarem Grades De Programação Tão Rui Que O Povo Iraniano Agora Tava Assistindo Programa Estrangeiro Olha só Ele foi Sordo Somente Sub Ordens Do Próprio Atolá Com Meini Em 4 de Novembro De 1980 A Guarda Islâmica Prendeu Rajai Sangabade Ex-editor Chefe De Um Diário Publicado Em Ingrês A Interã Ele Foi Então Convidado A Assinar Um Documento Declarando Que Servira Como Elo Entre O Ex-chanceler Gotibizade E Assia Sangabade Se Recusou E Seus Captores Fizeram Uma Farsa Execução Desculpa Dias Depois Ele Foi Sorto E Deixou O País Secretamente A Azedagã É Um Jornal Fundamentalista Que Depois Desses Episódios Ventilou Ainda Mais Desinformação Soviética Ao Publicar Uma Pseudo Evidência Da Suposta Conexão Americana De Kotibizade A Edição De 20 De Dezembro De 1980 Do Jornal Incluiu Uma Fotocópia De Um Cheque No Valor De Um Milhão De Dólar De Kotibizade Supostamente Tenha Recebido Dos Americanos O Cheque Destinava-se Especificamente Para Libertação De Reféns O Artigo Que Guarnecia Produz A Reprodução Afirmava Abre Abre os Risquinhos Aqui Este É O Pagamento De Que Kutibizade Recebeu De Seus Senhores Americanos Para Garantir A Libertação Dos Reféns Fecha Dois Tracinhos Em Cima Aqui Kotibizade Negou Categoriamente Categoricamente A A Acusação Mas A Farsificação Continuou Circular Em Teheran Quanto Isso E Continuava A Falar Da Ameaça Soviética O Irã Professor Lê Aqui Ó Pra Minha Aqui Ó O Soviético Se Comprometem Todos Os Dias Para Garantir Que O Irã Mergulhe Cada Vez Mais Fundo No Isolamento Internacional O Kremlin Através De Espiões E Propaganda Dá Tudo Que Tem Para Criar Problemas Entre Nós E O Paquistão A Turquia E As Nações Do Golfo Pérsico Eles Querem Que Fiquemos Encurralados E Desemparados Para Que Em Desespero Nós Voltemos Para Eles A Política Soviética É Clara Golpearam Irã E Então Impor Lhe Quais Quais Condições Que Quiserem Obrigado Em 8 De Abril De 1982 Sadagué Gobizadé Era Preso Novamente De Novo Foi Foi Condenado Pela Acusação De Planejar Um Gorp Para Derrubar A República Islâmica E Assassinar O Ayatolá Com Meini Foi Executado Por Um Pelotão De Fuzilamento Em 16 Setembro De 1982 Após Um Curto Processo Meter Barre Nele Foi Paredão Oxi Credo Cruz Mais De 70 Funcionários Principalmente Apoiadores Do Ex-Canceler Havia Se Executado Um Mês Antes Oxi Maria Maria Goti Bizadé Confessou Durante Seu Julgamento Que Queria Tomar O Poder Com Apoio Do Rival Religioso De Comini O Ayatolá Kazem Shariati Madari Mas Negou Veementemente Que Quisesse Assassinar Comini Pouco Antes Da Sua Execução Goti Bizadé Declarou Que Havia Assinado Sua Própria Sentença De Morte Quando Com Ministro Das Relações Exteriores Ordenou O Fechamento De Três Consulados Soviéticos No Irã E Pediu Para União Soviética Que Reduzisse Seu Corpo Diplomático Por O Mesmo Tamanho Que O Corpo Diplomático Naraniano Na União Soviética Acabou Aqui Minha Parte Professor Aumenta Aqui Conquistas Soviéticas A KGB Se Infiltrou Em Inúmeras Instituições E Movimentos Iranianos Incluindo Órgãos Radicais Estudantis E Religiosos Antes E Durante A Revolução Mesmo Assim Não Lhe Foi Possível Controlar O Ritmo Dos Acontecimentos O Assalto A Embaixada Americana E O Sequestro De 52 Reféns A Sangrenta Luta Dentro Da Elite Iraniana E Numerosos Assassinatos Foram Desdobramentos Espontâneos Dos Conflitos Internos E Da Tensão Causada Pela Revolução Após A Captura Da Embaixada Festejada Com Entusiasmos Pelo Público Iraniano Os Militantes Se Tornaram Vítimas De Suas Prórias Popularidades A União Soviética Atuou Secretamente Valendo-se De Evidências Falsificadas Rumores E Da Manipulação De Organizações Esquerdistas Contribuindo Diretamente Com a Confusão Geral E Com a Histeria Antiamericana Os Soviéticos Podem Reivindicar Uma Grande Vitória Sobre Os Estados Unidos No Sentido De Que O Irã Não É Mais Um Aliado Americano No Golfo Pérsico Mas Seu Esforço Para Obter Uma Influência Maior No Irã Resultou Apenas Num Sucesso Limitado Já Que O Regime Comeine Era Ideologicamente Hostil Tanto A União Soviética Quanto Aos Estados Unidos No Início Da Revolução Os Soviéticos Contavam Com Os Mujahidin Como Potencialmente Aliados Políticos Porém A medida Que As Rixas Entre Eles E A O Ayatolá Se Aprofundaram A União Soviética Passou A Apoiar Oficialmente Os Clérigos Fundamentalistas Islâmicos Chegando Ao Ponto De Chamar Os Mujahidin De Esquerdistas Apoiados Pela Em uma Campanha De Terror Contra O Regime De Comeine Em 1981 Os Mujahidin Assassinaram Uma Série De Autoridades Do Clero E Do Governo Incluindo Ayatolá Seyyed Muhammed Berresti O Chefe Do Sistema Judiciário Iraniano Quatro Membros Do Gabinete Do Primeiro Ministro Ministros Adjuntos E 27 Membros Do Parlamento Por Fim Em 30 De Agosto De 1981 Uma Explosão Matou O Primeiro Ministro Muhammed Javad Barronar E O Presidente Muhammed Ali Rajai A Propaganda Soviética Acusou A CIA De Financiar A Estratégia Soviética Agora Era Da Expansão Gradual Do Controle Político E E E E E E E Por um Curto Período Deu Certo Por Por exemplo Por exemplo Em 1981 O Comércio Entre Os Dois Países Atingiu 1,1 Bilhão De Dólares Em Meados De Outubro Daquele Ano Vários Assessores Da KGB Chegaram Ao País Para Ajudar O Governo A Usar Força De Segurança Eficiente Incluindo Um Serviço De Inteligência A Maioria Desses Assessores Era Composta Por Minorias Da Ásia Central Que Falavam Fluentemente A Língua Persa E Eram Ostensivamente Simpáticos A Revolução De Komeini Algumas Semanas Depois Os Soviéticos Expandiram Ainda Mais Sua Influência Enviando Uma Equipe De Especialistas Em Economia Para Ajudar Na Reconstrução Da Claudicante Economia Iraniana No Final De 1981 O Número De Funcionários Diplomáticos Soviéticos Inteira Chegava A 200 Quase Quatro Vezes O Número Dos Dias Do Chá A Rivalidade Entre O Exército Regular E O Corpo Militar Do Clero A Guarda Islâmica Deu A Soviéticos A Oportunidade De Exercer Mais Influências Nas Forças Armadas Iranianas O Exército Regular Permaneceu Como Um Reduto De Oficiais Com A Formação Ocidental Enquanto A Rússia Ajudava Komeini A Melhorar A Força Da Guarda Islâmica Tanto Que As Primeiras Armas Importadas Da União Soviética Em 1981 Foram Alocadas Às Guardas Islâmicas Como Mencionado Anteriormente Os Sucessos Soviéticos Foram Apenas Temporários A Guerra Entre O Iraque E Irã Somada A Indecisão Da União Soviética A Respeito De Qual Lado Apoiar Levantaram Suspeitas Entre Os Líderes Iranianos E Atrasaram O Progresso Da Política Soviética No Irã Em Junho De 1982 A KGB Sofreu Um Grande Reves Quando Vladimir A Cusiquim Um Oficial De Agência Que Atuava Como Vice Consum No Irã Desertou Para Grã-Bretanha Fornecendo Ao Ocidente Informações Valiosas Sobre A Penetração Russa No Irã O Principal Papel De Kuzikim Na Embaixada Soviética Era Manter Contato Com O Tudé Pouco Depois De Sua Deserção O Ex-Vice Consul Passou A Pressionar Os Comunistas Em Novembro De 1982 25 Líderes Comunistas Foram Presos No Mês De Abril Do Ano Seguinte Vários Líderes Do Tudé Tiveram Suas Identidades Mostradas Na TV E Foram Forçados A Confessar Que Estavam Espionando Para A União Soviética O Primeiro Ministro Perdão O Primeiro Secretário Do Partido Nuredim Kyanuri Admitiu Que O Tudé Era Um Instrumento De Espionagem E Traição Desde 1941 E Que Ele Mesmo Espionava Para Moscou Desde 1945 Em Maio De 1982 Mais De Mil Membros Do Tudé Haviam Sido Presos Dezoito Diplomatas Soviéticos Foram Expulsos Do Irã E O Tudé Foi Banido Da Vida Política Do País Sobre A A Acusação De Ser Um Braço De Espionagem Russa Um Irã Marxista Continua Sendo O Objetivo De Longo Prazo Russo É Claro Tal conquista Abriria as portas Do Golfo Pérsico Para os russos E impediriam Que a Revolução Muçulmana Infectasse As partes Do Sul Da União Soviética Com cerca De 43 Milhões De Muçulmanos Uma Potencial Bomba Demográfica O Regime Komeini Revogou Um Tratado De 1921 Que Reconhecia Aos Comunistas O Direito De Intervir No Irã Se Os Eventos Políticos Do País Começarem Ameaçassem Seus Interesses O Motivo Da Revogação Era Que O Kremlin Poderia Usar Esse Tratado Como Pretexto Para Uma Invasão Militar O Papel Da Mídia Americana A crise iraniana provavelmente uma das pautas mais difíceis já cobertas pelo meio de comunicação americanos jogou luz em alguns dos pontos fortes e fracos do jornalismo dos Estados Unidos Na ausência de contato direto entre o governo iraniano e americano as agências de notícia cumpriram basicamente o papel de departamento de estado sendo a principal fonte de notícias para a população e até mesmo servindo pontualmente como intermediários diplomáticos Várias vezes durante a crise os líderes iranianos pediram aos jornalistas americanos para que transmitissem mensagens para os Estados Unidos e para Washington Mesmo Washington usou jornalistas para transmitir mensagens para líderes no Irã Por cerca de um ano após a queda do Shah os jornalistas americanos que trabalhavam no Irã encontraram pouca ou nenhuma hostilidade pessoal Os líderes do país acreditavam que o povo dos Estados Unidos os apoiaria se tivesse a chance de contar seu lado da história Quando um membro do grupo militante ofereceu a CBS ABC e NBC a chance de entrevistarem o cabo William Calegos a condição de que um membro dos militantes fizesse declarações que não podiam ser editadas no início e ao término da entrevista apenas a NBC aceitou e a polêmica da transmissão acendeu uma discussão se era certo que militantes pudessem usar os meios de comunicação dos Estados Unidos para apresentar suas visões Meses após o episódio da embaixada os iranianos perceberam que seus esforços propagandísticos não haviam produzido os resultados esperados Eles acusaram os jornalistas ocidentais de noticiarem os eventos tendenciosamente e de serem desrespeitosos com a revolução O Ayatollah Berrest os acusou de reportagem repetidamente de perdão acusou de reportar repetidamente os eventos com detalhes mentirosos e distorcidos Em 14 de janeiro de 1980 o Conselho Revolucionário do governo anunciou a expulsão de todos os jornalistas que trabalhassem para as empresas americanas O Irã nos meses posteriores revisaria sua política de restrições à imprensa mas jamais iria mudar sua percepção crítica e cética quanto ao jornalismo americano E o assassinato de líderes iranianos no verão de 1981 deu novo fôlego à campanha contra os jornalistas ocidentais O governo O governo iraniano afirmou que três correspondentes da Reuters Barry May Phil Davidson e Alan Phyllis eram espiões e ordenaram que deixassem o país em 48 horas A mídia A mídia americana mostrou uma prudência admirável quando as vidas quando vidas estiveram em jogo durante a crise dos reféns na embaixada Por exemplo algumas organizações de notícias como a CBS a NBC a revista Time a Newsweek o New York Times sabiam que seis americanos haviam escapado da embaixada durante a ocupação e estavam escondidos em Teherã A notícia foi omitida até que eles deixassem o país o que fizeram com passaportes canadenses falsos Contudo uma fraqueza da cobertura da crise da embaixada foi a falta de uma análise competente adequada Barry Rubin professor do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais da Universidade de Georgetown comenta o seguinte Grande parte do problema está na natureza da imprensa americana Os repórteres que cobriram o Irã não tinham o domínio da língua Tempo de vida em Teherã e contatos que pudessem lhes dar esse tipo de expertise Ao contrário do que acontece quando cobrem a Europa quase não haviam jornalistas americanos familiarizados com o Irã Relativamente poucos têm conhecimento sobre o Islã e sociedades muçulmanas além de não saberem nada sobre a história iraniana e da cultura política Houve jornalistas que chegaram a relatar os vários sinais de interferência soviética no Irã mas as evidências eram fragmentadas e a interpretação dada a elas era desprovida de significado substancial Um ano após a libertação dos reféns o Boston Globe publicou uma série de artigos analíticos sobre os documentos da embaixada que haviam sido capturados e publicados no Irã O jornal fazia uma avaliação crítica das políticas dos motivos das reações e dos erros feitos pelos americanos porém dava pouca importância ao papel desempenhados pelos russos na questão E essa foi mais ou menos a reação padrão da mídia dos Estados Unidos ao longo da crise Continua no próximo capítulo E aí